Na sua empresa, quando a gente fala de vendas, você tem a sua equipe de vendas. Pode ser um atendente, pode ser você mesmo, pode ser três vendedores, uma pessoa que lida com o cliente para fazer a venda. Quem aqui tem equipe de vendas? A Anne, vai. Anne, outlier. Aí, vai. Vai lá, vai lá, Anne. Abre o microfone aí. Bom dia. Bom dia, Anne. Muito bom dia. Eu estou vendo que você está com uma vendedora, é isso? Sim, estou super feliz aqui com a minha primeira vendedora. Muito bom. Qual o seu nome? Natasha. 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 Legal, Natasha. Então, vamos lá. Fala o que você está vendendo hoje. Qual produto, Anne? Explica para mim. Agora, a gente está em uma campanha, a gente está vendendo semi-joias, né? Do colar 71, que é o nosso produto premium. E o que é o colar 71? Ele é um colar que pode usar com sete looks diferentes. Ele vem sete pedras naturais, cada qual com significado. E você pode usar ele em diferentes looks. Interessante. Mas como assim em diferentes looks? Casual, executivo, elegante? É isso? Então, como as pedras são variadas, você pode combinar com o look da sua preferência. Tanto para o trabalho, quanto para passear. Aí ele se adequa ao seu estilo. Que legal, entendi. Passou muito bem o benefício. Quem começou com isso, sabe quem foi? A Watch. A fábrica de relógios suíço, que eram os grandes líderes do mercado global, começaram a perder, na década de 80, no início da década de 80, começaram a perder muito mercado para os relógios japoneses, que eram muito mais baratos e mais precisos, porque eram digitais e não analógicos. E daí, eles olharam e falaram, cara, o que a gente faz, né? A gente está perdendo o mercado para os relógios japoneses, estão invadindo o mercado. E daí, duas grandes empresas suíças se juntaram para criar a Watch, que é uma marca de relógio, a Watch. E qual foi a grande inovação deles? Trocar a pulseira. Então, era o mesmo relógio, mas eles trocavam a pulseira. Não sei se vocês lembram dos relógios do Watch que você comprava um monte de pulseiras, que a Apple imitou agora no Apple Watch. Você tem várias pulseiras. E daí, eles falaram exatamente isso. Você pode combinar com o que você quiser. Por quê? Porque você tem pulseiras de cores diferentes. Então, eles começaram a dar uma lida nesse case. É, Anny, lê esse case, tá? Dá o Watch, porque você pode se inspirar nele. Então, legal. Você mandou muito bem no benefício. Benefício, principal benefício é você pode usar com qualquer look. Interessante. Agora, me fala o seguinte. Qual foi a tua experiência anterior, Natasha? Antes de você trabalhar com a Anny, você trabalhou onde, vendendo o quê? É a minha primeira vez. Eu nunca trabalhei com vendas. Eu trabalhava numa clínica de exames. Totalmente diferente. Legal. É a minha primeira vez nessa área. Tá bom. E você trabalhava fazendo o quê lá? Eu auxiliava o médico na sala de exames. Então, a tua experiência é com a área de saúde. Isso. O que você está trazendo dessa experiência que você tinha na área de saúde para essa experiência de trabalhar com semijóias? Eu acho que o relacionamento com o público. Como eu sempre tive o relacionamento com o público onde eu trabalhava antes, para mim é muito mais fácil ter esse relacionamento, conversar com os clientes, né? Agora na área de vendas. Legal. Relacionamento com o público. Interessante. Isso. Agora, digamos o seguinte, Anny. Você também é uma vendedora do seu próprio negócio. Qual a sua experiência anterior a vender semijóias? Eu era jornalista, apresentadora de rádio e TV e também trabalhei com assessoria de imprensa. Então, esse lado da comunicação também, de lidar com pessoas, conversar. E com assessoria de imprensa, eu vendia pautas. Então, eu já era uma vendedora. Eu vendia pautas para os veículos de imprensa. Então, eu acho que eu trouxe um pouco dessa habilidade de persuasão que eu comecei a desenvolver como assessora de imprensa. Então, olha só. Aqui, alunos, queridos alunos. A Natasha, ela trabalhou com saúde. A Anny trabalhou com jornalismo. A Anny é a dona do negócio, mas ela também é a vendedora também. Uma das vendedoras é a própria Anny. Então, são duas vendedoras com experiências muito diferentes, vendendo com as experiências anteriores que elas trouxeram para a venda de um mesmo produto, que é a semijóia. É de se esperar que a maneira como cada uma das duas vende seja diferente? É de se esperar, né? Porque as experiências são diferentes. Então, elas vão usar maneiras diferentes de vender, porque elas têm experiências diferentes, para vender o mesmo produto. E aí, de repente, uma vai vender mais do que a outra. Digamos que a Natasha, com a experiência dela da área de saúde, atendimento ao consumidor, consiga vender muito mais do que a Anny. E é isso que a Anny quer. Que a Natasha seja uma vendedora muito melhor do que ela. A gente olha e fala, a Anny não é uma boa vendedora. Por quê? Porque ela não está conseguindo vender bem. Não, não é que ela não seja uma boa vendedora. É que a experiência dela é diferente e talvez a experiência pré-gressa dela não seja a melhor experiência para vender semijóias. Mas se as duas forem vender, por exemplo, uma empresa que vende conteúdo, uma rock contest da vida, que vende conteúdo, né? Então, imagina que as duas agora são vendedoras de uma empresa que vende conteúdo. A experiência da Anny é melhor do que a experiência da Natasha. Então, naquele contexto, a Anny vai ser uma vendedora melhor, porque ela já está acostumada com isso. A Anny é uma vendedora melhor do que a Natasha. A Natasha não é uma boa vendedora. Não. A experiência pré-gressa da Natasha é que não ajuda ela nesse novo produto. Mas a experiência pré-gressa da Anny, sim. Ok? Obrigado, Anny. Obrigado, Natasha. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para você contratar um bom vendedor, você tem que olhar um monte de coisas antes de contratar. Contratar, que é a experiência pré-gressa, o perfil, um monte de coisas. Mas um monte de coisas. Isso torna a sua vida muito difícil, porque você vai ter que olhar um monte de critérios para falar, cara, eu acho que esse aqui, como ele teve uma experiência pré-gressa em tal, o perfil dele é esse, ele faz assim, ele faz assim, ele tem esse vocal, eu acho que vai melhorar. É muito complexo. Você não tem esse tempo e nem essa habilidade. Então eu prefiro fazer de uma outra maneira, ao invés de contratar um excelente vendedor, porque excelentes vendedores são raros e não é um excelente vendedor, ponto. É um excelente vendedor para o seu negócio. Porque uma pessoa que de repente vendia apartamento, se ele for vender pãozinho quente, ele não vai ser um bom vendedor. Mas talvez se ele for vender iate, ele vai ser um bom vendedor, porque ele vendia high ticket, tickets altos, high ticket. Então eu prefiro fazer uma coisa diferente, que é retreinar a pessoa para fazer a venda. Independente da experiência que ela tenha, eu vou formatar a venda em um processo. Ah, a pessoa veio de medicina. Tudo bem, não tem problema. Ela vai chegar aqui, ela vai aprender. Aqui é uma escola. A pessoa pode ter vindo de qualquer lugar. Ela vai aprender como vender o meu produto. E eu vou treinar essa pessoa a vender o meu produto. E aí não tem mais a experiência pré-gressa dela. Ela vai seguir um processo e um script. Guarda essa frase. Uma empresa extraordinária não se faz somente com pessoas extraordinárias ou vendedores extraordinários. Se faz com vendedores comuns fazendo um trabalho extraordinário. Porque se você for contratar o vendedor extraordinário, esse cara é raro, esse cara é caro. E se todo o restante da tua equipe de vendas for fraca, for medíocre, estiver na média, esse vendedor extraordinário vai representar 60% das suas vendas. O que acontece quando ele vai embora? Ele leva 60% do seu faturamento embora. E daí você quebra. Então você não pode depender de um vendedor. Você tem que depender de um processo que qualquer vendedor que entre ali, ele segue o processo e ele consegue bater a meta dele. Qualquer vendedor. Quanto melhor o seu processo de vendas. A gente chama de processo de vendas estruturado. Quanto mais estruturado estiver o seu processo. Início, meio, fim, cada posição. Qual a meta de cada um. Quais indicadores. Qual o script. Qual o tipo de público. Quanto mais estruturado estiver o seu processo, mais você vai depender do processo e menos da pessoa. E se você não depender tanto da pessoa, praticamente, acho que não é toda pessoa, porque a pessoa tem que saber escrever, tem que saber falar. Praticamente qualquer pessoa que se encaixe no perfil, ela segue o processo e ela vira uma boa vendedora. Não porque ela é uma boa vendedora. Porque o processo é bom. Um dos principais segredos para a sua empresa vender mais é a sua equipe de vendas ter um script de vendas que converta, que venda, que faça o cliente comprar. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu próximo curso, Scripts que Vendem. Então, clica em algum botão que tem aqui em torno desse vídeo para você saber mais sobre esse mais novo curso que eu vou dar para a sua empresa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí